Olha, o vereador Rui Costa, lá de Ladainha, nos enviou um vídeo aqui solicitando o direito de resposta de uma matéria veiculada ontem, aqui no Conexão 98, quando seus colegas parlamentares o acusaram de manter pássaros da Farnance Siveste Brasileira em cativeiro, inclusive transportar ilegalmente pássaros de Belo Horizonte para Ladainha, dentro do veículo da Câmara Municipal. O vereador contestou essa informação, disse que é mentira, está sendo alvo de perseguição por parte dos colegas de Câmara, porque estaria cumprindo o seu papel de fiscalizar tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal. Vamos acompanhar o vídeo com a resposta do vereador Rui Carlos, não Rui Costa, Rui Carlos, melhor dizendo, lá da cidade de Ladainha, falando a respeito dessa denúncia feita contra ele em plenário na Câmara Municipal. Bom dia Ladainha, hoje estou aqui para poder esclarecer para vocês fatos ocorridos na Câmara Municipal de Ladainha e veiculados na Rádio 98 FM do conceituado repórter jornalista Vanilson Souza. Os fatos ocorridos contra esse vereador é estranho que tem acontecido justamente no momento em que eu entrei com requerimento de CPI para poder investigar os contratos entre o posto de combustível do prefeito, que hoje está em nome do seu filho, e entre o município de Ladainha. Contrato esses que ultrapassam os 5 milhões. É estranho que esses vereadores venham com isso logo agora, no momento em que a gente deveria dar ênfase a essa CPI, porque essa CPI vai realmente investigar os combustíveis, os contratos milionários que esse prefeito tem feito com o município. E no momento em que eu entro com essa CPI, esses vereadores vêm com essa coisa sem fundamento, uma acusação sem prova. Então, eu queria deixar bem claro para o pessoal de Ladainha, isso não é verdade, não procede a falar-se desses vereadores. Isso é uma mentira. Não transportei pássaro nenhum em veículo nenhum da Câmara, em veículo oficial nenhum da Prefeitura. Não adianta, porque eles não vão conseguir calar o trabalho desse vereador comprometido com o povo, comprometido com o município. Estão aqui procurando fazer o meu trabalho, que é de fiscalizar todo e qualquer ato público, do executivo e legislativo. O vereador José Márcio, ele está chateado comigo, porque eu fiz uma denúncia contra ele no Ministério Público, que no ano de 2020, ele gastou quase R$ 10 mil com o restaurante. Sendo que a Câmara Municipal de Ladainha, ela não paga alimentação nem para vereadores e nem para funcionários. Estão chateados, estão com retaliação contra a minha pessoa, porque eu estou sim investigando eles. Esse é o meu trabalho. Vou entrar na justiça e eles vão ter que responder isso judicialmente. Sou um vereador comprometido com o povo. Estou no meu terceiro mandato. Não tenho nada para esconder de ninguém. Ladainha merece um vereador comprometido com o povo. Estou aqui e meu compromisso é com o povo e com o município de Ladainha.